Nunca, nem que o mundo falha sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo eu farei, nunca. Quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração, como eu sepultei, saudade, diga a esse moço por favor, como foi sincero meu amor, como eu te adorei, tempos atrás, saudade, não se esqueça também de dizer, que é você quem faz adormecer, para que eu viva em paz. Não se esqueça também de dizer, que é você quem faz adormecer, não se esqueça também de dizer, que é você quem faz adormecer,